Música Música Eu vou dar uma sinuça! Eu vou dar! Eu vou dar uma sinuça! 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 Música A casa com ojeto, lorra, o te amo, o patrão. Adiante, rapizão! Música A PARON A I. LUE UPA! Porque o oc Burno, World e Salinas é Daniela, O que é o que é o que é? Amém. 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 Música A CIDADE NO BRASIL 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 O que é seu PAZIN no dia? Não vai dar uma vez! Acharam a RACIRA Acharam a RACIRA Acharam o Caminho no março Acharam o Caminho no março Acharam o Caminho no março Acharam o Caminho Acharam o Caminho no março Praça Bairro O patrulhasta vaciliza Senza razão A gente vai ajudar o priete A gente vai ajudar A gente vai ajudar o senhoras e o senhoras e o senhoras e o senhoras e senhora 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 e senhora e senhora e senhora o senhoras e senhora 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 e senhora